E aí pessoal, beleza? Juninho aqui, dessa vez eu tô fazendo esse vídeo aqui de Black Ops 2 pra vocês, mais especificamente de zombies, né? Eu tô bem novato ainda no zombies de Black Ops 2, eu admito, eu joguei bem pouco dele, mas essa partida aí foi uma partida que eu achei que ficou bem bacana e eu passei muito sufoco no final, vocês vão ver, né? Essa hora aí eu acabo dando sorte, muita sorte mesmo na caixa, eu acabo pegando aí a Ray Gun de primeira, foi a primeira vez que eu fui na caixa nessa partida, na verdade, eu não tinha ido antes E eu comecei a gravar aí, já nos rounds elevados, né? Eu não comecei lá no comecinho mesmo, por causa que eu achei que não ia dar muito certo, eu não ia, assim, partir pro rounds mais elevados e tal, como eu fui aí E eu achei que era só mais uma jogatina só pra descontrair mesmo e acabou dando certo Cara, eu aí tava tentando pegar uma Light Machine Gun, por causa que a minha arma já não tava matando os zumbis muito bem, eu tava com o MP5 aí e ela não tava mais dando muito contra os zumbis Eu tava meio que penando pra matar com ela, eu tava ficando bem sem munição e eu, pra não passar sufoco, eu tava querendo pegar uma Light Machine Gun Mas já já eu vou tentar ir na caixa aí e eu vou ter umas surpresas muito ruins Muito ruins mesmo, por causa que eu vou lá e não me sai nada bom, nada bom mesmo Eu pego só armas ruins, né? Se não me engano eu fui duas vezes a mais nessa partida aí e não tive sorte E depois a caixa sumiu lá, então eu realmente não pude ter uma arma muito boa aí, eu tive que ficar com a MP5 mesmo pra farmar os pontos E não farmar muito bem, né? Por causa que ela tava muito fraca com os zumbis Então, de arma, assim, boa mesmo nessa hora aí do gameplay, eu só tinha a Ray Gun Tá ok, como eu disse, eu sou muito novato no Black Ops 2, tanto nos zumbis como no multiplayer É, nos zumbis mais ainda até porque eu joguei poucas vezes só Eu já joguei bastante, até, consideravelmente bastante no Black Ops 1, né? O zumbis do Black Ops 1 O zumbis do Black Ops, do Black Ops não, do World at War, eu joguei muito pouco também Acho que foi um pouco menos que agora do Black Ops 2 E eu posso dizer que esse do Black Ops 2 tá melhor de todos, sério mesmo, eu tô curtindo demais Eu tenho jogado mais o Transit, não tenho jogado muito o Survival normal Até porque eu acho que o Transit é muito mais divertido e tem muito mais coisa pra fazer O Survival normal é meio monótono, eu vou dizer mesmo, monótono demais Eu acho que o mapa melhor que tem pra você jogar o Survival é o Nuketown, mas eu não tenho ele ainda Provavelmente eu vou comprar o Season Pass mais pra frente pra eu ter mais os outros mapas aí do zumbis Mas eu realmente não tenho agora, mas pelo que eu vi de vídeos assim, da galera falando também O do Nuketown é o melhor mapa hoje em dia pra você jogar o Survival dos zumbis Aí como vocês podem ver, eu tirei uma arma na caixa lá Que eu fui testar ela e acabou não sendo muito boa Ela era aquelas armas que dão um tiro só, né, não é automática E eu não gostei dela, eu troquei pra MP5 E eu tô indo pro Buzz pra conseguir liberar o P.E.K.K.A. Punch Eu pensei comigo mesmo que não teria como tirar outra arma boa em um curto prazo de tempo Até porque a caixa tinha saído do local lá Mas eu tive que tentar ir fazer uma... achar de um jeito aí pra eu conseguir formar pontos melhor, né Então eu decidi que eu ia fazer o P.E.K.A. Punch Só que daí eu tive que partir numa aventura de conseguir liberar o P.E.K.A. Punch O que não é tão fácil, como vocês devem saber no Transit Eu tenho que fazer umas... liberar umas coisas aí, fazer uma coisa ou outra lá pra fazer o P.E.K.A. Punch Aí no caso é o primeiro passo, né, que eu tenho que fazer Que seria no caso jogar... jogar granadas aí nessas portas do banco da cidade Pra conseguir fazer o P.E.K.A. Punch, né Aí é liberado essas duas portas quando eu jogo a granada nelas E como vocês puderam ver ali por um curto prazo de tempo Tinha um raiozinho na porta Que raiozinho lá? Eu tenho que ir lá na... na parte do mapa Onde eu ativo a força pra colocar a turbina lá E também pra... daí eu tenho que correr pra ir Por causa que daí isso daí... assim... teria que estar aberto, né Mas vocês vão aí mais pra frente, vão ver o que acontece aí quando eu tento fazer isso Bom, adiantando mais aí no gameplay Vocês podem ver aí já que eu estava na casa da força E eu tava tentando atrair o zumbi pra longe do lugar onde eu ia colocar a turbina Pra ele não acabar destruindo ela Porque eu sei que os zumbis, quando eles ficam muito próximos da turbina Ela acaba sendo destruída Então eu não queria ter que fazer o processo mais de uma vez, né Então vocês podem ver que eu coloco aí a turbina E depois eu já parto lá pra cidade, né Por causa que daí... assim... em teoria... em teoria ela já estaria aberta lá aquela porta Que tem o raiozinho Mas... cara... eu tenho uma surpresa na hora que chega lá Vamos lá ver Nessa parte aí eu tava no ônibus, tava chegando na cidade já Eu tava segurando uma horda de zumbis Segurando a wave, né Por causa que aquele zumbi lá que tava comigo Lá na casa da energia, aquele crawler Ele acabou morrendo porque quando um crawler fica muito tempo longe de você Aliás, muito longe de você Ele acaba morrendo Então eu tive que segurar aí a... a horda, né E acabou que a porta não se abriu Como vocês poderam ver ali Ok, eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Só que não Eu tive que segurar esses zumbis aí E eu tava... como vocês podem ver Esse corredor aí é muito pequeno E tem aquela salinha ali que também é muito pequena Ou seja, os zumbis me cercaram Me cercaram Eu... me ferrei legal Eu fiquei contando com a sorte aí que essa porta estaria aberta Mas não estava Ou seja, me ferrei muito bonito E, bom, eu acabo caindo aí Perdendo o P.E.K.K.A. Punch Aliás, perdendo o Quick Revive E o Jokernog E, bem, é isso O gameplay foi esse A minha frustração total Porque eu não consegui fazer lá o P.E.K.K.A. Punch Eu acabei me ferrando Eu acabei perdendo aí tudo E eu tava tentando correr aí atrás Do Jokernog aí Pra ver se eu conseguia me segurar Por mais tempo no gameplay Mas eu acabei me perdendo também Ou seja, tudo conspirou ao meu favor Eu não consegui achar a escadinha que eu tenho que subir Pra chegar na sala lá do Jokernog Ou seja Vocês podem ver aí Que já, já Os zumbis vão me pegar Vão dar duas patadas em mim Eu vou cair no chão E é isso Muito obrigado pelo assistindo Espero que vocês tenham gostado desse tipo de gameplay aí Que eu mais descontraído Mostrando o gameplay pra vocês dos zumbis Então acho que é isso Muito obrigado pelo assistindo Clica no gostei se você gostou Adiciona os favoritos se você gostou ainda mais Inscreva-se no canal pra você receber notificações De quando tiver vídeos novos Muito obrigado pelo assistindo E novamente Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí